E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e na aula de hoje eu vim trazer essa necessaire aí bem nível iniciante pra gente treinar aí ó, ponto de costura, como é que a gente tá fazendo, assim, uma necessaire diferenciada mas assim, não precisa de zíper, eu coloquei só um botãozinho Ritas e fiz essa abinha aí pra dar o fechamento total ela não dá abertura nas laterais, também serve como organizador, uma necessaire aí, mas pra agregar valor e aumentar o portfólio, como eu sempre falo aqui no canal, que eu adoro ter várias peças assim, quando alguém perguntar você sabe fazer? Sei fazer. E aí, já gostou? Então não se esquece, já se inscreve no canal pra não perder aula por aqui já temos mais de 400 aulas de face venda, aula grátis, muita coisa legal, então você não pode ficar de fora bora, bora pra aula. Eu vou começar explicando o molde pra vocês, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo o link, é só clicar e vai acessar diretamente esse daí é o link, é o molde da aba ele tem 15 por 21, aí você mede assim ó, 4 por 4, como se fosse uma caixinha de leite, você dá só um pinguinho e faz aquele arredondadinho maroto a mão livre mesmo assim já formou a aba, ele vai tá assim já o molde do corpo da necessaire, ele vai tá na metade assim então aí ó, ela é um retângulo de 15 por 20 assim tem 15 e assim tem 20, né caixinha de leite de 3 por 3 aqui é a dobra caixinha de leite aí ó, de 3 por 3 tá? e em cima a gente vai entrar 3 centímetros tá? caixinha de leite de 3, nós vamos entrar aqui 3 centímetros por isso que aqui tá 12 e aqui tá 15 a gente vai traçar uma reta aqui até chegar na pontinha da caixinha de leite vai recortar depois a gente vai cortar espelhado olha só, o molde do corpo, eu vou fazer virado pra vocês assim ó então ele tá espelhado, é só dobrar pro outro lado assim ó espelhar ele cortar duas vezes num tecido de forro eu tô usando um tricoline pro tecido principal também eu tô usando um tricoline estampado Maravigold manta R2 eu tô usando aí pra fazer esse trabalhinho, essa necessaire pra ela ficar um pouquinho mais estruturada na aba é só dois tecidinhos de frente eu risquei ali ó fiz o moldezinho da aba riscando e também tá em manta R2 assim vamos começar fazendo a costura da aba eu marquei ali onde é que ela acaba e eu vou passar uma costurinha com o meu pontinho bem pequenininho dois e meio, três como eu tô usando manta R2 ó, eu acabei passando no ferro também essa parte das costas aí já passei, vou passar um pespontinho na verdade e vou acabar ali ó, tirando o excesso de manta também do topo manta do topo da nossa aba ali acabei posicionando minha etiqueta também ó e também com um pontinho pequenininho pra ficar bonitinho agora passa uma costurinha também aí nessa parte reta aí pra gente tirar o excesso de manta pra quando a gente for costurar nas costas da nossa necessaire ficar bem bonitinho ó já passei a costura e agora eu vou marcar os meios ali pra encaixar meio com meio vou dar um pique, pique, piquezinho, pique, pique, piquezinho vou dar um pra encontrar né um pique com o outro lembrando que agora nessa parte é direito da aba com o direito da nossa parte principal eu tô usando a mesma estampa mas o que vai diferenciar é minha etiqueta que já tá lá ó pan na frente vou colocar os grampinhos ó e vou passar a costurinha reta ali ó de segurança sempre quanto for costurinha de segurança dá uma olhadinha assim nas costas pra ver se não passou nada fora né porque as vezes né você sabe né passa aí a costurita o que a gente vai fazer já vai colocar o forro sim, é muito rápido vou aí eu colocar o forro o direito com o direito nessa parte da aba assim mesmo e na outra parte também já vou botar os grampinhos ali ó pra gente passar a costura dessa vez presta atenção olha a conversa em sala de aula dessa vez a costura de um pé de máquina então ó só passar a costura aí como é bem rapidinho e já tá com cortei tudo no molde eu vou passar todas as duas de uma vez na máquina e aí agora ó pra gente desvirar e rebater só ajeitar ela puxando o forrinho pra trás se você quiser ali nas laterais também faça como eu tô fazendo coloca um grampinho também pra ficar bem seguro também nas laterais não só aí também nas laterais pra quando você for pra máquina o forro não lançar o forro gosta de dançar gente então bota aí também um grampinho pra segurar vou falar pra vocês que esse é um tipo de peça que no começo quando eu comecei a costurar que não tem muito tempo não que eu sou jovem começa não começa doideira não quando eu comecei a costurar era uma das peças que eu mais gostava de fazer primeiro que era fácil todo mundo gosta de uma bolsinha eu já vendia logo pegava uma estampinha boa e já vendia então era uma das peças que eu mais gostava de fazer não vai tanto zíper não precisa de tanta coisa né e aí é só combinar um tecido bom aí e fazer vou passar a costurinha ó a conversa hein vou passar a costurinha lá na pontinha ó e pra gente pespontar essa parte que tem a aba é assim mesmo tá a posição é a aba pra cima ó o que eu falei ó eu coloquei tá vendo ó coloquei os grampinhos aí na lateral também ó porque pro forro não dançar agora ó pra gente fazer o fechamento a gente vai juntar ali ó direito com direito da nossa parte principal pode deixar a abinha assim mesmo pra cima mesmo vou colocar grampinho a toda volta e vou começar a minha costura pelo fundo da nossa necessaire pra não ficar torta presta atenção um fundo inteiro e a lateral pode ser também metade de um fundo um fundo inteiro e uma lateral e lembra de deixar uma abertura no forro pra desvirar então ó tá vendo um fundo e uma lateral depois eu arremato a costura e começo do outro lado costura feita ó tantam papapam vamos fechar as caixinhas de leite e como assim ó você vai juntar uma pra um lado deita uma costura pra um lado e uma costura pro outro lado sempre assim pra não ter acúmulo de material e quando você chega no direito a sua peça tá com o encontro certinho minha abertura ali do forro tá ali tá jóia e agora é só levar pra máquina de novo que vai dar tudo bom galera chegou até aqui não se esquece já se inscreve no canal pra não perder a aula aula inédita aula de fácil venda é aqui né nesse canal lindo e maravilhoso então você não pode ficar de fora já sei que você tem um grupo lá no facebook igual a nós eu sei que você tem outro compartilha lá também pra galera de lá conhecer as nossas costuritas aqui costura feita das caixinhas de leite agora eu vou pegar ali ó pelo minha abertura do forro e vou desvirar minha pecinha assim ajeita todas as caixinhas de leite e a gente vai fazer o fechamento dela com o botãozinho ritas e vou fechar ali ó passando uma costurita reta ó passei pescou perdeu né passei a costurinha ali ó e como a gente já havia costurado o naquela hora o forro antes de costurar as laterais então ele já ficou encaixado tô só ajeitando ali minha costura e agora eu vou posicionar meus botõezinhos e eu boto o botãozinho de tic tac que é bem mais rápido bem mais fácil bem mais legal marquei ali ó dois centímetros por três dois na altura e três na lateral dois na altura e três na lateral em um lado só porque o outro lado a gente faz a marcação com o próprio botão pra ficar bem certinho vou mostrar aí pra você vão olhando aí vão olhando aí o primeiro eu vou colocar e depois vocês vão olhando como que eu vou marcar o outro simples pra marcar o outro lado é só dobrar e alinhar ali ó as curvinhas da minha aba aperta bem assim ó em cima do outro botão que ele fica marcadinho ali ó já o próximo então é só gravar a primeira marcação e a segunda marcação você vai fazer de acordo com a primeira só dobrando e alinhando as curvinhas ali não tem mistério não tem mistério prontinho agora eu vou fazer também na parte aqui ó de baixo a nossa necessaire pra ela prender o fundo que ela vai acabar prendendo o fundo né vai ficar melhor já vou trazê-la prontinha pra vocês verem e olha só a lindeza que ficou essa necessaire como eu falei pra vocês essa é uma pecinha ótima pra vender e também pra gente treinar e já deixar de pronta entrega porque tem sempre alguém querendo dar uma lembrancinha eu tenho certeza que isso aí vai ser sucesso muito rapidinho de fazer vocês viram aí ó tá deixando tudo cortado lembrando que o molde tá na descrição do vídeo é só clicar e ser feliz pegar sua estampa e ser feliz não se esquece se inscreve também no canal pra não perder aula por aqui porque aqui é muito fervo é muita aula legal então você não pode ficar de fora vou colocar aqui na descrição também o nosso grupo no facebook e não se esquece de me seguir lá no instagram porque lá também tem sempre novidade em primeira mão hein pessoal essa foi a aula de hoje um beijo viu e até a próxima e aí e aí e aí